Oi minhas belas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês o tour pelo quartinho da Sofia. O quartinho da Sofia não está 100% pronto ainda, finalizado. Falta somente umas duas coisinhas, que é a cortina e um cesto para colocar as roupinhas sujas dela, que eu ainda não comprei, tá bom? Mas eu já trouxe o vídeo para vocês aí, porque eu acho que vai demorar um pouquinho para colocar a cortina no quarto dela, porque ela ainda não dorme no quarto dela, então acho que é desnecessário colocar a cortina agora, principalmente o quarto dela é mega escuro. Então eu já trouxe o vídeo para vocês, para vocês verem como é que está ficando. Depois, quando estiver tudo organizadinho, tudo assim, tudo que estiver faltando, já estiver no seu devido lugar, eu trago o tour atualizado para vocês, mesmo que demore mais, tá? Eu espero que vocês gostem do cantinho da Sofia e eu fiz com muito amor e carinho para ela e esse vídeo para vocês. Então bora assistir o vídeo de hoje. Eu queria começar a abrir a porta para vocês, mas o quarto dela ainda não tem porta. Então essa é a entrada do quartinho dela e já pela entradinha vocês vão ficar com o que? Guardar a roupa. Aqui no chão tem um ventilador, que ainda não tem lugar assim para guardar, então ele fica aqui mesmo, por enquanto, tá? Vindo para esse lado de cá, a gente tem o que? A estantezinha dela. Então a estante dela ficou assim, cheia de bagulhinho, né? Começando aqui na bandeja, eu comprei essa bandeja, gente, tem muito tempo para fazer o chá de fralda dela, então eu coloquei aqui para enfeitar. Dentro de cada potinho, um tem algodão e o outro tem cotonete. Aqui fica uma seringuinha para me lavar a nariz dela e atrás tem o soro fisiológico, que eu lavo sempre o nariz com soro fisiológico, um álcool em gel, que esse daqui eu deixo para mim quando eu saio com ela, coloco sempre na bolsa e o sabonetinho dela para banho. Ela usa esse daqui. Aqui tem outra cestinha que eu já tinha também, eu simplesmente só desenfetei para ela usar e aqui fica a escovinha dela, esse kit de unha, as pomadas que ela usa, termômetro para febre. A pomada que ela está usando nesse momento é essa daqui, ó. Bepantol Baby, tá? Eu estou gostando bastante dela. Então fica sempre esse negocinho aqui em cima. Aqui eu deixo um enfeitezinho, que é essa boneca que minha mãe fez para mim quando eu era solteira ainda. Então como é um bonequinho eu achei fofinho, vou deixar aqui no quarto dela. Essa Nossa Senhora que minha mãe também me deu, assim que eu casei, foi o primeiro enfeite assim que eu coloquei dentro de casa. E esse negocinho aqui que era meu também, que é o anjo da guarda. Por enquanto eu vou deixando ele aqui, porque ela também não tem nenhum quadro de anjo de guarda, essas coisas assim. Isso aqui também já era meu, como eu não estava usando, desenfetei para ser útil para ela. Aqui eu guardo simplesmente o que? Os lacinhos dela. Quase ela não usa até. Ó, aqui tem uns lacinhos, esses aqui são maiores e esses são os menor que ela usa, o branco e o vermelho. Aqui tem a pulseirinha que a minha amiga Lana deu para a Sofia, para sair da maternidade, mas gente, ainda não serve, né? Ela está bem grande, então estou guardando. Ali tem outros lacinhos de cabelo pequenininho. Aqui tem mais tiarinha, né? De cabelo dela, que só que está bem grande, então ela ainda não pode usar. Então, aqui na primeira gaveta ficou o quê? Bom, eu organizei tudo. Começando para organização, todas as gavetas, tanto na cômoda dela, quanto no guarda-roupa, tem esse, essas etiquetinhas que eu mesma fiz, gente, com papel, caneta e durex, para a gente saber aonde que é tal coisa. Aqui no cantinho tem os remédios dela, então ela toma simplesmente, gente, todos esses remédios, tá? Realmente ela toma todos. É, tirando esses dois aqui que são estoque, que é remédio para gases, e em uns vlogs eu falei muito para vocês que ela tinha muita cólica, então o remédio que salvou ela foi esse coliquides aqui, ó. Ela usou, gente, bastante ele, está usando até hoje e, cara, ele é vida, tirou completamente as cólicas dela, então fica a dica para as mamães aí, tá? Então aqui fica os remédios dela. Aqui é como se fosse um estoque, tem estoque de lenço umedecido, tem essas fitinhas aqui, ó, essa está novinha, essa que a gente usa, porque tem alguma roupa que é bem grande e ainda tem que passar fita, tem algodão, tem umas outras seringas novinhas aqui e essa parte aqui são os mijões, então essa fileira são mijões com pezinho e aqui são mijões sem pezinho. E aqui são duas calças, gente, que ela tem, olha, essa jeans muito fofa e essa daqui que é bem maiorzinha, ela quase não usa ainda. Na segunda gaveta fica macacão, então olha o tanto de macacão. Então aqui fica macacãozinho sem pezinho e aqui desse lado com pezinho. Então eu coloco sempre enroladinho assim, ó, que eu acho que fica mais fácil pra gente ver qual macacão que ela tem, qual roupinha ela tem. Eu acho que fica bem mais fácil e mais organizado e cabe mais do que aqueles empilhados. Esse aqui é o que, acho que é tipo uma roupinha de dormir que ainda não cabe nela e como não cabe enroladinho, tá ficando aqui em cima, por cima assim, ó. Confesso pra vocês que a maioria desses aqui, gente, ela não usa. Acho que ela usa somente uns três ou quatro dessa parte daqui porque cabe nela. O resto é enorme, ainda tá muito cedo pra ela usar. Na terceira gaveta, aqui, fica os bores de frio, que ela também ainda não tá chegando a usar porque estão grandes. Aqui são saias e vestidos, que é nessa partezinha aqui, que também tá um pouquinho mais grandinho, então ela não pode usar ainda. E essa parte aqui são os bores de calor, que ela usa alguns aqui, é muito pouco ainda. A maioria tá tudo grande também. Na última gaveta, gente, nesse cantinho aqui, fica as blusas de frio dela, fininha, sabe? É blusinha de manguinha, não é muito de frio, não. E aqui fica umas de calorzinha de frio, de calor mais fininha, que ela também nem usa. Aqui já fica os conjuntinhos, essa partezinha aqui. São conjuntinhos, aqueles mijões, assim, que eles falam e esqueci o nome. E aqui no cantinho já são blusas de frio, então ela tem bastante blusas de frio. A maioria até que ela usa, dá pra usar, né? Ela fica tipo um vestidinho, mas dá pra usar. Essa parte aqui é uma parte de... uma portinha. Aqui eu deixo o quê? As fraldas dela. Então aqui embaixo tem fralda P, que logo depois da RN ela vai usar a P. E aqui também tem mais P que a gente começou a usar, mas ainda ficou grande nela. E aqui é o quê? O lenço umedecido que ela tá usando pra limpar o bumbum dela. Tô gostando bastante desse aqui, da Luquinha. Gente, ele vem 120 toalhinhas. Na verdade não é lenço umedecido, é toalha umedecida. E tá sendo ótimo, tá? Super hidrata a pele do bebê. E aqui é as fraldinhas dela, né? Fraldinhas que ela está usando, que é da Pampers. Então tá aqui por enquanto. Do lado da estante a gente tem essa cadeira que a gente ganhou, que é uma cadeira pra colocar no carro. Eu vou encapar ela ainda, porque essa cadeira é uma cadeira que ela vai demorar um pouco pra usar. Depois que ela sair do bebê com força, ela começa a usar essa. Então, gente, vou encapar pra não pegar poeira. Aqui tem a tão sonhada parede de nuvem dela. Foi o esposo com meu pai, com o avôzinho dela, que fez essas paredes de nuvens. Eu já mostrei muito no vlog pra vocês, a gente pintando e decorando o quarto dela. E no vlog eu falei que tinha que passar mais uma demão de tinta branca, porque não deu tempo, porque os móveis começaram a chegar e o cara já quis amontar. Então não deu tempo de passar a última demão. Então por isso pode ver que, principalmente na luz, fica um pouquinho assim de manchado. E essas nuvenzinhas também, elas não ficam perfeitas, gente. Mas eu simplesmente amei demais. Pode ver que ela tá meio tortinha, meio caidinha, mas eu gostei bastante, deu um charme no quarto dela. Em cima da estante a gente tem um EVA, não é EVA, como é que chama isso? MDF. Essas madeirinhas de MDF que a gente também usou pra decorar o quartinho dela. E eu não pintei, deixei ele assim rústico mesmo, assim meio madeirinha, só coloquei um lacinho pra dar um charme. Eu achei que ficou muito fofo com o laço, porque sem o laço tava sem graça. E ficou aqui em cima. Aqui do lado, de frente pra cômoda, já é o berço dela. E que berço, né? É um berço enorme que a gente escolheu. Aqui tem escrito Sofia Helena em EVA, que a gente usou também na decoração do chá de fralda. Eu vou deixar linkado o vídeo do chá. O chá de fralda dela foi todo também feito assim, com a nossa cabeça, com a nossa imaginação. Então como eu achei que fiquei com dó de jogar fora, eu coloquei aqui no bercinho. Tem o mosquiteiro, que o mosquiteiro é um mosquiteiro bem simples, ele é rosinha e tem um lacinho aqui em cima. Foi o pai dela que escolheu, eu achei super fofo e eu gostei bastante. Dentro do berço, dentro do berço fica o quê? Fica o ninho dela, que é uma coisa que fica mais é na sala, tá? Eu confesso pra vocês. Ele fica mais na sala, então eu deixei aqui só pra mostrar pra vocês. Junto com o travesseirinho dela. Aqui do ladinho fica alguns enfeites. Fica essa almofada de amamentação, que na verdade eu nem usei muito. Uso mais é pra apoiar ela mesmo no braço, pra não doer. Aí junto com a almofada de amamentação veio esse almofada de coraçãozinho, que eu achei muito fofa. E essa boneca que a minha mãe deu pra ela, escrito Sofia. Achei a coisa mais linda do universo. Aqui do lado tem esses dois polvinhos, que foi os polvinhos que ela ganhou do hospital. Esse foi de Belo Horizonte e esse foi de Barbacena, que prematuro usa muito esses polvos no hospital. E esse berço dela aqui é um berço que vira mini cama mais pra frente. Então, acho que é só retirar esse bagulho aqui que ele vai virar uma cama. Nem sei como é que faz. Mas é isso. Gente, pra ver se a gente tem essa estantezinha aqui. Muita gente... Dá pra eu pegar? Muita gente que falou comigo nos comentários pra me pintar essa madeirinha aqui de branco pra combinar. Gente, mas eu não quero fazer isso primeiro que dá trabalho. Segundo, que a tinta demora pra secar porque é madeira. E terceiro, que essa estante aqui foi meu pai que fez pra mim. Na época ele fez uma pra mim e uma pro meu irmão. E eu não quero pintar de branco porque eu lembro muito meu pai quando eu vejo essa estantezinha desse jeito aqui. Então eu vou deixar desse jeito mesmo, tá? Talvez mais pra frente eu pinte. Então aqui simplesmente eu deixo o quê? Os ursinhos dela, tá? Uma bonequinha também de porcelana que a minha mãe deu pra ela também. Aqui, ó, são as lembrancinhas que eu fiz pro chá de fralda dela. Tem a balinha até hoje. Então eu deixo aqui em cima também porque a gente sempre lembra que é o chazinho dela. Que é um ursinho também que quebra, então eu deixo aqui. E aqui fica o ursinho, gente. É mais pra decoração mesmo. Aqui já é a janela que dá de frente pra garagem. E... Não somos corentianos. É. Verdade. A janela é o seguinte. O que que falta no quarto dela pra finalizar? Simplesmente a cortina e um cerço pra colocar as roupinhas sujas dela. A cortina eu não tô esquentando cabeça pra colocar ainda por qual motivo? Ela ainda não dorme no quarto dela. Então vai demorar ainda um bom tempinho pra ela começar a dormir sozinha aqui. E esse quarto ele é muito, muito escuro e enche de pernilom. Então se eu colocar aqui uma cortina ainda já mesmo dela usando, gente, vai ser inútil. Nesse exato momento. Então eu vou colocar a cortina no quarto dela só quando ela começar a dormir no quarto dela. Aqui, gente, já é o guarda-roupa da Sofia. Eu fiz um guarda-roupa maior. Não quis aqueles guarda-roupas, assim, de criança. Porque eu acho que esse aqui ela vai ser mais útil pra ela. Ela vai usar mais, tá? Em cima dele tá cheio de sacola. São o quê? As fraldas dela que ela ganhou nos chaves de fralda dela. Então, assim, tá aqui no quarto dela e no meu quarto em cima do guarda-roupa. E, gente, tá feio, eu sei, mas tem que ficar assim. Vamos aqui começar pelas primeiras gavetinhas. Ó, ele é branco por fora e por dentro ele é marronzinho, tá? Eu achei isso muito fofinho. Aqui em cima fica as bolsinhas dela. Então ela tem essas três bolsas aqui. Sendo essas duas menores e essa aqui bem maior. Ó, e aqui fica algumas roupas dela, gente. Nos cabidinhos. Esses dois aqui são bem, 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 bem grandes. Mas é porque eu achei tão fofo que eu tô... Ah, não, vou deixar ele aqui no cabideiro mesmo. E aqui são outros vestidinhos também. Tem de crochê, tá vendo? Tricô, sei lá o que fala. Tem esses aqui que era meu. Esse aqui que a Lana deu. Amigato, lembra dele? Eu tô doida pra ela crescer, pra ele começar a usar. Tem esse que a minha prima deu. Olha esse bode, que lindo, gente. E essa daqui também que é da saída de maternidade dela, ó. Ele é todo enfeitado junto com aquela calça vermelha ali que vocês viram ali dentro da cômoda. Mas não cabe nela, tá grande. Então, isso aqui é mais pra enfeitar, porque ela nem usa essas roupas aqui ainda, não. Embaixo aqui fica o quê? Os sapatinhos dela. Então, os sapatinhos dela ficam todos aqui, mas ela usa mais esses pro parte de crochê, que são os menorzinhos, porque os outros também estão bem grandes. Gente, olha só o primeiro pompom dela. Que coisa mais linda do universo. Eu acho ele muito fofo. Então, vamos pra gavetinha. Embaixo ele tem duas gavetas. E também, ó, entiquetei... Entiquetei não, né? Coloquei etiquetinhas em todas as partes aqui. Aqui são babadores, que ela ainda não tá usando. Aqui são toquinhas. Todas essas... Essa é a única que ela tá usando ainda, mas mesmo assim tá começando a ficar apertada. Aqui são faixas de umbigo, mas a gente não usou. Isso daqui, ó, eu fiz, gente, pra colocar na minha penteadeira, mas como ele ficou sobrando, desenfetei também, e coloquei aqui pra ser útil pra ela. Eu fiz isso daqui, já tem vídeo no canal ensinando. Vou deixar aí pra vocês verem. É feito com caixa de leite, tá? Então ficou uma divisória bem top. Dá pra você aumentar mais aqui depois. Então aqui eu deixei aqui, beinhas e luvinhas dela, tá? E aqui são toquinhas, assim, ó, esses chapéuzinhos que ela também não usa ainda. Na segunda gavetinha, ficou bagulho. Começando por cima, ali no cantinho, tem uns sacos ali de fraldas, que são fraldas também tamanho M, então o que não coube ali pra cima, a gente colocou ali. E esse montoeiro de roupa são roupas bem maiores, que ela vai demorar bastante pra usar, que ela já doou, que alguém já ganhou, deu pra ela, tias e outras pessoas a mais. Então a gente deixou ali em cima pra não ficar com vundinha e essas coisas. Aqui de baixo, pode ver também que tem várias etiquetinhas, tá? Todos eles. E aqui ficou o quê? Essas toalhinhas, que são, assim, toalhinhas de pano. Aqui são toalhinhas de boca. Aqui embaixo ficou lençolzinho desse berço aqui e do outro berço no quarto. E essa toalha dela. E aqui ficou cobertas. Ficou os mantos dela, saco também que a gente comprou e nem usou ainda, porque o saco tá maior com a criança. São mantos que ela ganhou, que a gente tem. E ali embaixo é uma coberta que ela ganhou de uma, meio que, vó dela. E que ela é bem grandona, então ela vai usar só quando ela tiver bem maior zona. Então, esse é o guarda-roupa dela. E, gente, esse é o quartinho da Sofia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado também desse cantinho da Sofia também. A gente fez com muito amor e carinho pra ela, pra ela utilizar bastante e fazer muita bagunça aqui dentro. E é isso. Agora a Tatá vai ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!